Música O Rock in Line é jogado com 5 jogadores, 4 na linha e 1 no gol. Para jogar é necessário utilizar o equipamento básico, patins, caneleiras, luvas e um taco. O guarda-redes, o goleiro do Rock, é quem deve estar mais protegido. Ele deverá usar também um capacete. Uma partida de Rock tem 3 tempos de 25 minutos e durante a partida podem ser feitas infinitas substituições dos jogadores. Eu jogo o Rock porque é uma forma de a gente liberar nossa plenalina, segurança e num esporte que realmente movimenta o corpo. Eu jogo o Rock há mais de 10 anos, uma paixão de criança que se estendeu e hoje a gente tenta fortalecer o esporte na Bahia que é pouco difundido. Jogo o Rock, fiz 5 anos, comecei patinando, só. E aí encontrei o galera aqui no parque e me interessei, pedi pra mim pra comprar material e comecei a prascação com o pessoal. Música 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 Música